Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, nós, há algum tempo, aprovamos aqui nesta Casa uma lei, a Lei nº 7.156, que é de dezembro de 2018. E, na ocasião, essa lei determinava que houvesse a presença de uma pessoa onde existisse uma cancela para a entrada de veículos, para que essa pessoa atendesse as pessoas que teriam dificuldade de acionar aquele dispositivo que libera a cancela. Nesta lei, estava prevista uma multa, que seria de um salário mínimo dobrado a cada reincidência. E o paráfrofo terceiro do artigo terceiro dizia que a multa seria recolhida a um fundo que iria ser criado, que era o Fundo Municipal para Atendimento a Pessoas com Deficiência. Nós temos outros casos aqui de multas aplicadas para os infratores daqueles dispositivos que dão atendimento especial às pessoas com deficiência. Mas não tínhamos o fundo. Conversamos com o senhor prefeito municipal, ele conversou com o senhor secretário dos negócios jurídicos, e eu já tenho em mãos aqui, então, a minuta do Fundo Municipal para Atendimento a Pessoas com Deficiência. Esse fundo municipal tem por objetivo a captação e aplicação de recursos financeiros para fomento das atividades por parte das pessoas com deficiência. E vão constituir receitas do fundo, entre outras, recursos provenientes de convênios, doações e legados, transferências governamentais, dotações orçamentárias e, em especial, as multas dos infratores de leis que protegem as pessoas com deficiência e que acabam sendo desrespeitadas por alguns. Então, eu saúdo a criação desse fundo, em breve a portará aqui na casa e eu espero seja aprovada por todos nós. Aviso também que nos dias 17, 18 e 19, agora de maio, ocorrerá a primeira feira de reabilitação de Bauru, abordando aspectos de inclusão, acessibilidade e políticas públicas. A entrada é gratuita, apenas um litro de leite integral será solicitado. Todos estão convidados. O evento será realizado no SESI, na unidade do Porto, e tem a pretensão de se tornar uma referência no interior paulista, ocorrendo bienalmente para intercâmbio de informações sobre deficiência. Eu também queria aproveitar, senhores vereadores, e chamar a atenção especialmente do nobre vereador Alexandre Bussola, que tem tocado neste assunto toda vez que ocupa a tribuna. Nós estamos com um problema muito sério, além da dengue, vereador, o senhor sabe disso, o senhor tem tratado muito bem desse assunto, que é a infestação de pombos que está atingindo diversas das nossas escolas. Isso não é novidade. Faz alguns anos. Vossa Excelência bem demonstrou aqui, escola que está parada há dois anos esperando um atendimento e agora até o local provisório onde as crianças estão abrigadas também está com o mesmo problema. Pois bem, a EMF Maria Chaparro, lá no Santo Edivirges, já foi visitada por mim duas vezes. Eu já solicitei ao prefeito que colocasse telas, já cobrei o andamento da licitação da empresa terceirizada, que diziam que iriam fazer esse reparo, já indiquei o programa do Estado, que é o Via Rápida Expresso, que atua com o Reino do Cantos como parceira, que poderia ajudar. Nada foi feito até agora. A escola está infestada de pombos. Pois bem, senhores vereadores, nesse momento. Há uma servidora da escola internada no hospital com doença causada por pombos. Teve necessidade, inclusive, de sofrer uma intervenção cirúrgica. O problema é muito sério. Não pode ser tratado com esse descaso. As crianças estão correndo risco. É preciso que a gente atue com insistência para resolver esse tipo de problema. Senhor prefeito, por favor, isso é prioridade. Acelere o que for necessário acelerar, mas trate de cuidar de eliminar essa infestação de pombos em escola, em postos de saúde, em UBS, etc. Esse problema é um problema de saúde tão sério quanto o problema que nós temos com a dengue e tem que merecer a nossa atenção. Muito obrigado.